Fala aí galera, beleza? Então, aqui quem fala é o Nego. Galera, então, estou postando esse vídeo aí, que vocês vão ver agora, mostrando eu pescando, os peixes que eu peguei e 99% deles foi tudo numa ida que se localiza em Itu. Galera, é muito legal mesmo, se vocês quiserem se divertir, vão lá. Galera, agora não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para que vocês possam assistir e receber todas as notificações dos vídeos que eu posto. Galera, por favor, galera, já entenderam né? Por favor galera, tem gente que não sabe o que é o joinha galera, ajuda muito, muito, muito mesmo. Então, está aí embaixo do vídeo, cliquem no joinha e é a nós. Galera, então, acompanhe o vídeo e até mais. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri